Na mesa 3, o Guilherme Ocarecas de Campo Grande. Na mesa 3, Guilherme Ocarecas de Campo Grande. Alô galera do canal Sinu QMS, diretamente de Deodápolis, na mesa, Dirley de Campo Grande contra o cadeado de Deodápolis. Partida vada pela segunda fase do torneio. 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 Já vamos aproveitar e convidar o pessoal Para o dia 3 e 4 de agosto Em Iturama, Minas Gerais Torneio do Amigo de Nição Estaremos por lá também E no mês de novembro O grande torneio de Rio Verde e Goiás Nosso amigo Gustavo Muitos tacos fortes já Confirmaram a presença Vai ser um grande espetáculo Rio Verde e Goiás Dias 8, 9 e 10 de novembro Rio Verde Rio Verde e Goiás 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 Boa noite. 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 O Cadeado fica chamando eu ainda, dia da minha folga, pra jogar bolinho, vai pegar aí, ó. Tá solto. Pô, Cadeado, tá registrado aqui que eu não vou jogar bolinho que você nem nunca mais, viu? Pessoal, tem aliada em 5 reais, tá? Aliada. E no dia 20 de junho, 12 de setembro, lá em Dorados, grande torneio de segunda, lá na Avenida Guairo Russo, no ano 2030. 6 mil reais de premiação, e vai ter desafio, o sábado da Língua, lá e o Lúcio do Campo Grande. E lá no bairro da Mourinho, no dia 28, será a inauguração do bairro da Conveniência. E no 21, no dia 21 de junho, torneio 2.500 reais em prêmio, e vai ter desafio Miguel e a Mourinho. 1 mil reais, 2 mil reais, beleza? 2 mil reais, até perdeu o dinheiro, nossa senhora, hein? Aqui, Dirlei, está no prejuízo, pessoal. Dirlei, perdeu a primeira, então essa é a boa pro Cadeado, hein? Acabou ainda tendo muita sorte, ainda ficou na defesa. Não, 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 não. Nós temos muita coisa, ainda temos a celebração da venda, né? Nos anos son phrase, Bócaria Russo, no이고, foi Moro do Campo Grande threat, confiança, hein? Não, 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 não... Não, 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 não... Não, não, não. Não, 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 Grey's Island. Foi Malco Lá. Aplausos Aí não tem jeito Vamos, panega Vamos lá galera, essa é a Grande Negra A gente cadeado de lei Campo Grande Aplausos 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 Ao novo Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 Abraço a todos.